O feriado foi movimentado para a polícia militar. Diversas ocorrências foram registradas e o sargento Alcântara comenta quais foram as de maior destaque. Começando por uma denúncia de tráfico de drogas em Rio Casca. A polícia militar conseguiu apreender a droga, mas o suspeito para fugir dos policiais se jogou no Rio. Tivemos uma ocorrência no sábado à tarde, uma ocorrência de tráfico de drogas em Rio Casca. A polícia militar de Rio Casca recebeu informações de que duas pessoas estavam em uma motocicleta vindo à Ponte Nova e iriam fazer a entrega de uma remessa de drogas. Diante disso, os militares se posicionaram no centro da cidade, local que poderia ser a passagem dos indivíduos e visualizaram o veículo denunciado, realizaram a abordagem desses indivíduos. O condutor, o indivíduo de 34 anos, quando estava sendo submetido à abordagem policial, o militar que realizava a busca percebeu um volume grande na região da cintura desse indivíduo. E quando foi realizar a busca e realizou o toque naquele objeto, percebeu que possivelmente se tratava de algum ilícito, visto que aquele objeto estava dentro da cueca desse indivíduo. Imediatamente, quando o militar conseguiu pegar esse objeto, o indivíduo saiu correndo e evadiu rapidamente e pulou no rio da cidade de Rio Casca. Os militares ainda realizaram o cerco, acionaram também outras instituições para tentar conseguir prender aquele indivíduo, contudo ele conseguiu evadir no momento da abordagem. Os militares ainda continuam nas diligências no sentido de prendê-lo. Ao constatar ali o que estaria dentro daquele invólucro que foi guardado dentro da cueca desse indivíduo abordado, os militares perceberam que se tratava de uma quantidade até grande, uma porção grande de cocaína, aproximadamente 130 gramas dessa droga. As outras ocorrências são relacionadas a mandados de prisão que estavam em aberto. A maioria direcionadas a presos que foram liberados para cumprir prisão domiciliar durante o período de pandemia, mas que descumpriram as ordens estabelecidas pela justiça e perderam o benefício. O sargento destaca que a polícia militar está realizando um trabalho intenso na fiscalização dessas pessoas que estão em prisão domiciliar. Três prisões com indivíduos com mandados de prisão em aberto, uma prisão aqui em Ponte Nova na sexta-feira, lá no bairro palmeirense. A polícia foi até o local, fez contato com o genitor de um indivíduo de 20 anos de idade e o genitor confirmou que esse indivíduo estava no interior da residência, sabendo que ele estava com mandado de prisão em aberto por esse militar, já com autorização do proprietário, ingressou na residência. O indivíduo imediatamente tentou fugir, pulou uma janela, contudo os militares que estavam cercando a casa conseguiram prendê-lo. Houve também, no mesmo dia, na zona rural de Goraceaba, um cumprimento de um segundo mandado de prisão, esse já para uma mulher. Os militares deslocaram até um sítio, aparentemente, o alvo aí não relataram, não saber nem da existência do mandado de prisão. Os militares cientificaram ela da existência desse mandado de prisão e realizaram a sua prisão e o cumprimento desse mandado. Houve também um terceiro cumprimento de mandado de prisão, esse no sítio Paiol do Cunha, na cidade de Barra, Londres. Os militares foram até o local durante uma operação batida policial e visualizaram o indivíduo de atitude suspeita, realizaram a abordagem e ao fazer a consulta ao sistema informatizado, constataram que possuía um mandado de prisão em seu desvalor, realizando também a prisão desse indivíduo. Então, tivemos esses três cumprimentos de mandado de prisão, esses cumprimentos são extremamente importantes, vários indivíduos saíram do sistema prisional, mudaram de regime ou progrediram mesmo do regime fechado para o semiaberto ou às vezes para o regime domiciliar. E a Polícia Militar vai realizar a fiscalização intensa dessas prisões domiciliar. Já realizamos mais de 250 visitas domiciliares a esses indivíduos com o intuito de fiscalizar se realmente estão cumprindo as determinações oriundas do Poder Judiciário. Muitos desses indivíduos não estavam cumprindo e diante dos registros da Polícia Militar, de relatórios que a Polícia Militar repassa ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, o Poder Judiciário acaba emitindo mandado de prisão para que esses indivíduos voltem ao sistema prisional.